A quem pertencem essas misteriosas caveiras de cristal? Por que uma espada encontrada no rio se transformou em um dos principais mistérios arqueológicos da história? Quem fez esses desenhos em uma caverna secreta na França? Assista o episódio até o final para aprender isso e muito mais. O infinito está sempre com você. Hoje você vai conhecer os mais inexplicáveis achados que mudaram o curso da história. E vamos começar com algumas figuras estranhas, sobre as quais muitos preferem não falar. As pessoas acham esses tópicos muito pessoais. Na verdade, eles são de grande importância, tanto para as pessoas daquela época quanto para os nossos cientistas modernos. Desenhos fálicos são sempre encontrados em escavações ou em cavernas. Eles são feitos com bastante precisão e, como muitos pesquisadores acreditam, têm grande significado ritualístico. Pensava-se que esses objetos eram um símbolo de fertilidade. No entanto, ninguém sabe exatamente como eram usados nos rituais antigos. Diferentes povos faziam essas figuras à sua própria maneira. Alguns as produziam em mármore, outros usavam couro. Na China, elas até consistiam em marfim e ouro, por exemplo. No verão de 2023, uma descoberta em comum foi feita na Mongólia. Lá, cientistas desenterraram uma figura fálica feita de grafite. Surpreendentemente, era mais provável que fosse usada como um pingente. Após essas descobertas extraordinárias, podemos concluir com certeza que os povos antigos sabiam muito sobre arte. No entanto, isso fica claro não só pelos artefatos fálicos. A incrível caverna de Lascaux, na França, também contribuiu para a ciência. A principal característica desse lugar são os milhares de pinturas rupestres que retratam animais de maneira incrivelmente precisa. Isso a distingue de qualquer outra do mundo. Junto com isso, muitos desenhos foram preservados em perfeitas condições até os dias de hoje. Isso coloca em questão as teorias modernas sobre o subdesenvolvimento dos povos anteriores. Esse lugar misterioso foi descoberto em 1940. Quatro adolescentes fizeram isso. Eles relataram a existência dela ao seu professor. Desde então, a caverna tem estado sob a observação dos cientistas. Algo interessante sobre Lascaux é que é bastante seca. Camadas espessas de mármore impedem a penetração de umidade do exterior. Assim, não se formam sedimentos excessivos. Isso contribui para a preservação de muitos desenhos. A maioria das imagens é feita em cores vermelho, amarelo e preto, de uma variedade complexa de pigmentos minerais. Parece que não é difícil criar isso. De qualquer forma, é assim apenas agora. Levando em conta que os desenhos foram feitos por volta do século XVIII a.C., podemos dizer que a situação era diferente naquela época. As pessoas dificilmente eram capazes de algo assim. Não era apenas fazer o desenho. Ainda era necessário um revestimento especial. Realmente, essa caverna deixou os cientistas perplexos em vez de dar respostas a essas perguntas. Até hoje, existem várias teorias sobre os verdadeiros autores das imagens. Alguns acreditam que eram pessoas antigas comuns e nós simplesmente as subestimamos. Outros têm certeza de que nossos cientistas construíram corretamente um mapa de evolução. Eles tendem a pensar que os desenhos dessa caverna não são nada além de um vestígio de uma civilização superior, ou alienígenas. O que você acha disso? Diz pra mim nos comentários. Você acredita em uma máquina do tempo? Deve concordar que isso é algo que mais cedo ou mais tarde será inventado. E se isso acontecer, alguém vai entrar numa máquina dessas e virá para o nosso tempo. Devemos acreditar, ou não, que nós ou alguns povos antigos já encontraram, sem saber, convidados do futuro. Acontece que isso pode ser verdade, mas ninguém conseguiu identificar essas pessoas. No entanto, conseguimos encontrar um artefato que os convidados deixaram cair por acidente. Em 2008, os arqueólogos extraíram um dos sarcófagos pertencentes à dinastia Ming chinesa. Logo depois, eles ouviram subitamente um estranho som metálico. Mas de onde ele veio? Procurando ao redor, os cientistas ficaram chocados. Eles encontraram um anel com um relógio suíço embutido que parecia estar petrificado. Seus ponteiros estavam parados às 10h06 e a palavra suíço podia ser distintamente vista no verso a olho nu. A análise do objeto encontrado mostrou que ele foi criado há cerca de 100 anos. Então, como agora temos que responder à seguinte pergunta? Como um anel relógio de 100 anos acabou ao lado de um sarcófago de 400 anos? Além disso, estava ao lado dele, não dentro. No momento, não há teorias definitivas sobre o assunto. No entanto, versões curiosas ainda são apresentadas. Na minha opinião, a mais interessante nos leva a uma viagem no tempo. Mas quando eu estava estudando isso, tive uma pergunta. Uma pessoa no futuro usaria um anel relógio vintage? Claro, existem teorias de que essas tecnologias são escondidas de nós. E as pessoas podem viajar no tempo há pelo menos 50 anos. De qualquer forma, pessoalmente, acho difícil acreditar nisso. Por fim, sempre há a possibilidade de que os arqueólogos quisessem ganhar popularidade e deixassem um objeto pré-preparado perto do sarcófago. Parecendo um presente do passado. O que eu nunca chamaria de falsificação é o Martelo de Londres. Esse artefato foi encontrado na década de 30 do século passado, perto da cidade texana de Londres. Foi por isso que a descoberta recebeu o nome apropriado. Tá, mas e qual o problema disso? Encontraram um martelo, o que tem de tão especial nisso? Para pessoas comuns pode parecer normal, mas não para os cientistas que entenderam esse caso. Para eles, foi quase o achado mais sensacional da história. Afinal, a idade do martelo é estimada em 100 milhões de anos. O objeto misterioso foi encontrado por um casal. Segundo dados diferentes, isso aconteceu em 1934 ou 1936. Após escavá-lo cuidadosamente, eles entregaram o martelo aos especialistas. Por sua vez, eles decidiram fazer pesquisas. Alerta de spoiler, os resultados dos testes surpreenderam a todos. É um fato que o metal do qual o martelo foi feito não mostrou sequer um traço de carbono. Considere que isso é parte de todas as ligas de ferro feitas na Terra. Por mais surpreendente que seja, era o ferro mais puro. Nossas tecnologias não nos permitiriam produzir algo semelhante, nem mesmo hoje. Junto com isso, o martelo de Londres estava em um antigo monólito de pedra. Isso pré-determinou o tempo em que o artefato foi criado. Foi há muitos milhões de anos. Mesmo assim, os cientistas não vão sair reescrevendo a história. Eles supõem que no passado recente o martelo simplesmente caiu em uma fissura de pedra. Foi onde o martelo foi bloqueado por sedimentos de calcário, em composição semelhante a estalactites. Crânios de cristal Olhe para essas descobertas. Quando você acha que os crânios de cristal foram feitos? Talvez esse ano? Ou no século passado? Dado que eles mostram perfeitamente a estrutura dos nossos crânios, definitivamente não foi nos tempos antigos. Eu acho que as pessoas não tinham esse tipo de conhecimento naquela época. Na verdade, todas essas descobertas remontam à era pré-colombiana, quando os aztecas e maias viviam. Numerosos estudos conduzidos pelos cientistas mostram que os crânios foram criados usando equipamento de joalheria de alta precisão. Novamente, voltando à era das descobertas, nos faz pensar. Como isso é possível? Essas contradições sempre criaram uma série de mitos e lendas. Esse caso não foi exceção. O mais famoso e misterioso desses crânios é o crânio do destino, ou crânio de Ana. O arqueólogo inglês Friedrich Albert Mitchell Hedges foi o primeiro a falar sobre ele em 1943. Ele disse que foi uma descoberta de sua filha Ana cerca de 20 anos antes. Embora o objetivo real fosse procurar por Atlântida, não encontraram vestígios dela. Essa expedição à região da selva conhecida como Punta Gorda foi uma das mais bem-sucedidas. Além do crânio, vários objetos cerâmicos e ossos foram encontrados. Mitchell Hedges afirmou que a principal descoberta foi feita em um dos santuários perto de um altar. Os pesquisadores surpresos imediatamente retornaram para casa e levaram o crânio para exame, esperando obter dados historicamente importantes. Mas seus planos foram frustrados. Apesar do fato do crânio ser anatomicamente perfeito, o princípio de sua criação, bem como seu autor, permaneceram desconhecidos. Alguns acreditam que se não fosse uma criação alienígena, apenas os habitantes de Atlântida poderiam ter feito isso. Outros têm certeza de que é um presente do céu e que através desse crânio de cristal você pode ver o futuro. Claro, essas são todas apenas teorias malucas não confirmadas. Mas por outro lado, o que mais podemos pensar? Afinal, os antigos povos comuns poderiam fazer um crânio tão preciso como uma mandíbula móvel? Além disso, como a pesquisa mostrou, um objeto foi cortado contra o eixo natural do cristal. Os escultores modernos não fariam isso porque poderia levar à destruição do material. Eu não sei quanto a você, mas essas descobertas me levam a pensar sobre a confiabilidade da cronologia dos eventos descritos pelos cientistas. Isso acontece toda vez que eu os vejo. E se os povos antigos fossem realmente muito mais inteligentes do que pensamos? A seguinte descoberta feita na Zâmbia em agosto de 2023 se tornou uma curiosa evidência disso. Até o momento, oficialmente, considera-se que as pessoas aprenderam a construir casas há cerca de 7 a 10 mil anos. E os edifícios mais primitivos apareceram 170 mil anos antes disso. No entanto, o que foi encontrado na Zâmbia seriamente põe dúvidas quanto a isso. As pessoas desenterraram um assentamento que existiu quase 500 mil anos atrás. Além da estrutura, ferramentas de madeira antigas, incluindo galhos serrilhados, paus de escavação e cunhas, foram encontrados no local. O cientista Larry Barham observou que povos antigos primitivos não poderiam ter criado algo assim. Seu nível de desenvolvimento não era suficiente. Olhe para essa reconstrução. Assim você vai entender como os arqueólogos determinaram que era de fato uma parte da estrutura. E não apenas uma pilha de árvores. Você pode facilmente encontrar os troncos cortados e unidos que não poderiam ter se formado naturalmente. Isso foi definitivamente uma construção feita pelo homem. As escavações foram analisadas com luminescência. Graças a isso, tornou-se possível estabelecer a data exata em que o artefato foi criado. Os cientistas acham difícil determinar a espécie dos hominídeos que deixaram para trás um edifício de madeira e suas ferramentas. Na opinião deles, poderia ser o homem de Heidelberg, que surgiu há cerca de 800 mil anos. Acontece que a descoberta feita na Zâmbia coloca adiante a capacidade do homem de fazer construções complexas por pelo menos 300 mil anos. Quando se trata de encontrar uma espada antiga, a primeira coisa que vem à mente é a lendária Excalibur. No mínimo, poderia ser a espada Ulfbert, mas a protagonista da nossa história é ainda mais incomum. Foi descoberta em 1825 no leste da Inglaterra por pescadores comuns. Eles não estavam muito preocupados com seu valor e a venderam para os primeiros cientistas que viram. Mas não pense que os cientistas a examinaram e imediatamente descobriram algo. Os pesquisadores daquela época não tinham os equipamentos e conhecimentos disponíveis hoje. Assim, a descoberta foi adiada por algum tempo. No final do século XX, graças a novos métodos analíticos, os cientistas concluíram que a espada foi feita no início do século XIII. Possivelmente, isso aconteceu na Alemanha, mas a coisa mais interessante não era nem essa. As pessoas finalmente assumiram o estudo dessas inscrições obscuras na ponta. O que elas significam e em que língua estão escritas? Em 2015, a biblioteca britânica onde a espada está agora guardada até emitiu um comunicado oficial, pedindo ajuda para decifrar a inscrição. Desde então, muitas teorias surgiram, mas nenhuma delas foi confirmada. Dizem que a inscrição pode ser uma criptografia do nome do proprietário ou fabricante da espada. Segundo outra versão, essas palavras carregam um significado religioso e atuam como um amuleto. Como as letras não foram gravadas, mas desenhadas com finos fios de ouro, pensa-se que a espada tinha um poder oculto, ou mesmo era dotada de magia. Claro, há muitas outras teorias tentando explicar essa inscrição, mas os pesquisadores não chegam a um consenso. Portanto, a espada com a inscrição misteriosa permanece um dos principais mistérios do passado até hoje. Uma das descobertas arqueológicas mais estranhas dos tempos recentes foi feita em Munique, em 1992. Cientistas encontraram vestígios de cocaína e nicotina em múmias com 3 mil anos de idade. Isso significa que havia ligações com culturas americanas no antigo Egito, muito antes de Cristóvão Colombo descobrir a América? Cientistas acham difícil responder. A verdade é que naquela época, vestígios do mesmo tabaco só podiam ser encontrados na América. De qualquer forma, eles foram descobertos bem nas múmias egípcias. O mais plausível é que os ancestrais dessa substância existissem na Eurásia daquela época. No entanto, eles se extinguiram antes dos nossos dias, assim como a planta romana antiga Sílfio. No entanto, uma pesquisa mais recente mostrou que teoricamente os antigos egípcios poderiam ter alcançado a América atravessando o oceano. De qualquer forma, há uma chance de termos uma ideia completamente errada sobre o passado. Afinal, no início do século XX, foram encontradas cavernas contendo artefatos de estilo egípcio nos Estados Unidos. Mistério da cidade subterrânea Para estudar a próxima descoberta, temos que nos deslocar para o deserto do Saara, mais exatamente sob suas areias. Afinal, foi lá que as pessoas encontraram uma cidade subterrânea que esconde muitos segredos. Segundo alguns relatos, foi fundada no tempo de Amenófis III, um arqueólogo francês que participou da escavação desse local. Observou que o trabalho ali não tinha fim. Esse lugar despertou interesse em 1919, quando os franceses vieram aqui. Eles chamaram de O Último Oásis e cavaram um pouco mais fundo pela primeira vez. Sob o chão, havia um sistema completo de túneis, salas, eixos de ventilação e outras comunicações escavadas na rocha. Uma cadeia de montanhas passa por eles. O comprimento total dessas comunicações, mais de 1.500 quilômetros, dizem que tem pelo menos 5.000 anos. Mas por que os povos antigos fizeram esforços titânicos para criá-los? Como usaram o sistema? Os arqueólogos modernos não faziam ideia. Afinal, para construir esse metrô, era necessário extrair 20 milhões de metros cúbicos de rocha. Talvez os túneis fossem usados pelas pessoas para fornecer água ao ambiente desértico do Saara. Segundo outra teoria, todas essas comunicações subterrâneas iriam se tornar uma cidade pós-morte sombria para residentes selecionados. Aliás, esses próprios habitantes são considerados os sobreviventes de Atlântida, ou como são chamados, os garamantes. Curiosamente, seus descendentes são os representantes do povo Tuareg, e do povo Garma, que vive na Nigéria. Os cientistas aprenderam com eles que de tempos em tempos ouviam-se sons nos túneis. Eles se assemelhavam aos gritos de pessoas que não conseguiam sair antes de algum evento terrível acontecer. Gostaríamos de encontrar o papiro egípcio que nos contasse toda a verdade sobre os eventos do passado. Isso simplificaria muito o estudo do mundo ao nosso redor e talvez abrisse novas fronteiras. Mas por enquanto, podemos nos contentar com pouco. Outros tipos de papiros. Eles são menos informativos, mas ainda assim interessantes. Por exemplo, o papiro Tulli. Ele é frequentemente citado como evidência das visitas ao Egito pelos antigos astronautas. Em 1933, Alberto Tulli, diretor do Departamento de Egiptologia dos Museus do Vaticano, disse que o encontrou em uma das lojas de antiguidades no Cairo. O custo do artefato era muito alto, e o homem não podia comprá-lo. No entanto, o vendedor que notou o interesse aguçado do comprador permitiu que ele copiasse o texto. Mais tarde, o artefato passou de um tradutor para outro, cada um contribuindo com sua parte e ajudando a desvendar um antigo enigma que poderia potencialmente mudar toda a história. Descobriu-se que havia uma relíquia valiosa diante de nós, criada em 1840 a.C. Mas mais surpreendente foi a tradução, que descrevia um fenômeno incomum. O texto escrevia que uma enorme bola de fogo apareceu no céu sem fazer nenhum som. Ela estendia-se por 46 metros e passou voando pelo palácio. Os escribas imediatamente contaram tudo ao faraó e ele ordenou que ficassem de olho na bola. Como você provavelmente já adivinhou, não foi possível encontrar o papiro original depois. O único resquício é uma cópia dele e uma tradução intrigante. Por isso, era difícil acreditar que os eventos descritos fossem reais. Onde estão situados os diamantes mais caros de todos os tempos? Que artefato está estimado em um trilhão de dólares? Vamos olhar para os artefatos mais caros da história que definitivamente vão impressionar você. A máscara do Rei Tucci As escavações de Howard Carter e George Carnarvon em 1922 revelaram ao mundo não apenas a múmia do Rei Tucci, mas também muitos artefatos interessantes. O principal deles era a máscara do faraó falecido, que hoje é um dos principais símbolos do Antigo Egito. Ao mesmo tempo, é um dos artefatos mais valiosos da história. A máscara é avaliada em cerca de 2 milhões de dólares, embora seu verdadeiro valor seja impossível de estimar. Essa é uma joia feita de ouro puro e pesa cerca de 10 quilos. Todos os detalhes da máscara feitos com alta precisão ajudaram os antropólogos a reconstruir o rosto do faraó com alto grau de verossimilhança. Hoje, a máscara é o principal artefato do Museu do Cairo, onde está exposta. Ela quase foi roubada durante os eventos revolucionários da Primavera Árabe, em 2011. Mas hoje, os egípcios respeitam sua simbologia e a tratam de forma honrosa. Eles esperam que, como nos tempos antigos, o Egito passe por transformações e reformas significativas e o país se torne novamente uma das superpotências do mundo moderno. A cômoda de Harrington Por mais estranho que pareça, uma cômoda pode ser um acessório inestimável ou até mesmo uma relíquia muito cara e que quebrou recordes. Essa é a realidade da cômoda de Harrington, que é uma das peças de mobiliário mais valiosas do mundo. Há vários anos, a cômoda era um item cobiçado em leilão e acabou sendo leiloada por cerca de 6 milhões de dólares. O preço tão alto é explicado pela idade da cômoda, que tem cerca de 240 a 250 anos. Além disso, ela foi criada pelo famoso designer britânico Thomas Chippendale. Acredita-se que o desenho Chico e Teco seja uma referência a esse mestre da arte moveleira. Ao fazer a cômoda de Harrington, ele combinou vários estilos e tentou tornar o móvel o mais conveniente e prático possível. A cômoda pertencia à família Harrington Earle, uma família famosa da Grã-Bretanha. E talvez isso explique o preço recorde. Quem sabe, talvez a cômoda da sua casa também se torne um acessório caro um dia. O sabre de Napoleão Em 1800, na Itália, aconteceu a Batalha de Marengo, onde os franceses lutaram contra o Império Austríaco. O próprio Napoleão Bonaparte participou da batalha e, segundo os historiadores, esse sabre o ajudou na batalha. Os franceses venceram a Batalha de Marengo. O exército austríaco foi forçado a se render e deixar a Itália e Napoleão deu o sabre a seu irmão como presente de casamento após a batalha. O sabre, incrustado com aço damasco de ouro, foi mantido na família Bonaparte por várias gerações e preservado até hoje, tornando-se um dos artefatos preciosos, mas caros de todos os tempos. Em 2007, em leilão, o sabre foi comprado por um morador da Córsega por 6,4 milhões de dólares. O sabre está bem preservado. Por um lado, essa é uma ótima notícia para o novo dono da arma e para os colecionadores em geral. Mas, por outro lado, isso significa que ele não era muito utilizado. Napoleão não fazia muito uso dele em batalhas. A tiara de Katarina Henkel A tiara com 11 esmeraldas colombianas em forma de pera, um padrão de diamantes de flores e folhas e diamantes verde-amarelos em forma de almofada é a tiara mais magnífica que já pertenceu a uma pessoa de fora da realeza. Sua proprietária era Katarina Henkel von Donnersmark, a segunda esposa do nobre magnata industrial alemão Guido Henkel von Donnersmark. Inicialmente, não eram 11 diamantes, mas 25. Todos foram vendidos após a queda do Império Francês. 11 dos diamantes foram comprados por Guido Henkel von Donnersmark. Não se sabe exatamente quem fez a tiara. Não há nela nenhuma marca distintiva que permita identificar o nome do criador. Em 2011, a tiara foi vendida em leilão a um comprador anônimo por 12,7 milhões de dólares. O código Lester A princípio, pode parecer que estou falando de algum documento importante com informações incríveis, mas na verdade, não é isso. O código Lester é um caderno de notas científicas de Leonardo da Vinci, que o escreveu no início do século XVI. É uma das 30 obras científicas do artista, que é reconhecida como a mais significativa de todas. Esse caderno é um artefato altamente valorizado e, portanto, deve ser bem caro. Foi comprado por 30,8 milhões de dólares por Bill Gates. O bilionário comprou o código em 1994, então ele digitalizou o código Lester e fez um protetor de tela no Windows 95 com algumas das páginas. Há também uma versão digitalizada do livro na Biblioteca Britânica. Falando sobre o código, os registros são sobre vários fenômenos e ciências, hidrologia, astronomia e geologia. O armário de badminton Temos um nome que pode ser confuso. De fato, esse não é um armário comum que você joga badminton. Mas um outro tipo de artefato, uma peça de mobiliário monumental do século XVIII feita de ébano. O artefato recebeu esse nome porque até 1990 estava localizado em Gloucester Shire, na grande casa de campo de badminton. O baú alto e largo é encrustado com pedras semipreciosas da técnica do mosaico florentino e também decorado com bronze dourado. As prateleiras do armário são compostas por gavetas e uma porta feita de cedro e várias pedras preciosas. Embora esse acessório não tenha nenhum valor histórico, custa muito caro. Por duas vezes, tornou-se a peça de mobiliário mais cara vendida em leilão. Em 1990, foi adquirido por 15,1 milhões de dólares e em 2004, no mesmo leilão, foi adquirido pelo atual príncipe de Liechtenstein, Hans Adam II, por 36,8 milhões de dólares. Atualmente, o armário de badminton faz parte da coleção de arte dos príncipes de Liechtenstein. Existe uma chance de você morar em uma casa ou sótão ou ático. E se você mora em apartamento, talvez tenha uma dispensa. Um dia eu sugiro que você dê uma olhada lá. Talvez você encontre algo interessante ou até mesmo valioso. Foi exatamente o que aconteceu com os protagonistas dessa história. Eles encontraram um vaso pintado de cerca de 40 centímetros de altura. Interessante e incomum, mas não faziam ideia de que era valioso. Você não imagina o choque deles quando souberam que o vaso havia sido vendido por 86 milhões de dólares. Isso o tornou a porcelana mais cara do mundo. Mas por que um preço tão alto por um vaso? Descobriram que era um vaso dos tempos do imperador Qianlong, da dinastia Qing, que governou a China no século XVIII depois de Cristo. Foi feito por ordem do próprio imperador. Tinha um padrão muito complexo, com pinturas, fendas onduladas, paredes duplas e muito mais. Tudo isso faz desse vaso não apenas um dos mais complexos, mas também um dos produtos mais exclusivos de todos os tempos. E obviamente, quando os ricos descobriram isso, eles travaram uma verdadeira luta em leilão pelo direito de possuir o vaso. Mas acredite, isso não chega nem perto do artefato mais valioso de todo o planeta. Eu vou mostrar daqui a pouco. Por enquanto, vamos conhecer o que está em terceiro lugar. Esse lugar é ocupado por um diamante. Essas pedras preciosas normalmente valem muito, mas poucos diamantes podem competir com o diamante Hope. Ele é um grande artefato azul safira profundo pesando 45,5 quilates. O diamante Hope é considerado o mais famoso dos diamantes encontrados no novo mundo, além de ser o mais caro. Pode custar entre 250 milhões e 350 milhões de dólares. Mas muito mais interessante é o fato de que o diamante Hope é considerado amaldiçoado. Muitos mistérios e lendas envolvem essa joia e dizem que todas as pessoas que já usaram o diamante Hope foram assombradas por algo terrível. Acredita-se que tudo começou quando o diamante foi roubado do templo da deusa indiana Cita. Quando uma série de tragédias começou, inúmeras personalidades famosas e não tão renomadas usaram o diamante e todas morreram em circunstâncias misteriosas ou místicas. As pessoas tentaram repetidamente remover a maldição desse misterioso acessório, mas não conseguiram. No final, decidiu-se não usar o diamante Hope. Desde meados do século XX, o acessório está exposto no Museu Nacional de História Natural Smithsonian, nos Estados Unidos. E desde então, ninguém mais morreu por causa dele. Como eu disse, apenas alguns diamantes podem competir com o Hope, e o diamante Cullinan é certamente um deles. Para ser mais exato, ele supera o Hope em termos de valor e tamanho. Esse é o maior e mais caro diamante com qualidade de gema de todo o mundo. É difícil estimar seu valor exato, mas especialistas dizem que pode chegar a 2 bilhões de dólares. O diamante foi encontrado em 1905 na África do Sul. Ele impressionou a todos pelo seu tamanho, porque sua massa era superior a 3.100 quilates ou 621 gramas. Em 1907, o diamante foi apresentado ao rei Eduardo VII da Inglaterra, mas os britânicos decidiram que, devido ao tamanho, ele seria um diamante ruim e decidiram dividi-lo em várias partes. Os joalheiros dividiram o diamante e passaram 2 anos lapidando as partes. Ao todo, foram feitos dois diamantes enormes, 7 grandes e 96 pequenos. Atualmente, existem 9 peças do diamante Cullinan, a maior parte sob o nome de Cullinan I ou a Grande Estrela da África. Ele decora o cetro de Eduardo VII, que é usado na coroação do novo monarca da Grã-Bretanha. O segundo maior diamante, o Cullinan II, também se relaciona com a Insígna Real. Está na coroa do Estado Imperial Britânico. Nem o diamante Cullinan, nem o diamante Hope, nem qualquer outro artefato se compara ao mais caro de toda a história. Estamos falando do selo imperial da China, também conhecido como selo hereditário do reino. É um selo de Jade esculpido em um disco sólido de Jade para o primeiro imperador da China, Qi Shen Wang. Não se sabe exatamente quanto pode valer o selo, mas muita gente tem certeza de que ele vale pelo menos um trilhão de dólares. Por que então ninguém nunca se tornou o primeiro trilionário? Porque o selo está perdido. O selo passou de dinastia em dinastia até o século X depois de Cristo. Depois de então, não há mais evidências de sua existência. A localização atual do selo é desconhecida, mas sabe-se com certeza que nos tempos antigos houve uma verdadeira caçada a ele. Para fazer fortuna, não é obrigatório trabalhar arduamente por muitos anos. Abrir o próprio negócio, lidar com NFT ou criptomoeda. Basta resolver o enigma e você ganhará 30 milhões de dólares. Está pronto para tentar? Continue assistindo. Cifras de Bill Thomas Jefferson Bill foi o nome do homem que deu ao mundo um dos quebra-cabeças mais complexos e interessantes da história. Ele era um caçador de bisões que viveu por um tempo em Lichtenburg, Virgínia. Ele apareceu pela primeira vez em 1820, em busca de recriação e entretenimento e ficou em um hotel. A segunda vez que ele foi visto lá foi no início de 1822. Ele deixou a cidade no início da primavera, deixando o estaleiro de Robert Morris com uma caixa de ferro trancada. Continga papéis de extrema importância. Morris não teve permissão para abrir a caixa antes de 10 anos, a menos que Bill aparecesse. Bill desapareceu e Morris abriu a caixa que continha três mensagens criptografadas, criptogramas. As mensagens levaram a um tesouro. O primeiro criptograma continha a localização do tesouro, o segundo o conteúdo e o terceiro os nomes e endereços dos herdeiros. As cifras de Bill são papéis escritos em enormes fileiras de números. James Ward, o homem que recebeu os criptogramas de Morris em meados do século XIX, conseguiu decifrar o segundo criptograma. Ele assumiu que um certo livro estava criptografado sobre os números. Depois de uma longa busca, descobriu-se que o livro-chave era aquele que estava permanentemente no quarto de hotel, onde Bill costumava ficar. A declaração de independência dos Estados Unidos, Ward numerou as palavras da primeira página e em seguida substituiu a primeira letra da palavra que recebeu o número correspondente para cada número. Ele decifrou a mensagem e descobriu que se tratava de dois vagões de ouro e prata que Bill havia conseguido por acaso quando ele e seus amigos se depararam com uma mina de ouro. O primeiro sucesso de Ward também foi o último. A declaração de independência dos Estados Unidos forneceu a chave para resolver apenas um dos três criptogramas. O resto era muito mais complicado. Então, Ward admitiu a derrota, compilou um panfleto baseado nos criptogramas e revelou o segredo dos criptogramas ao mundo. Talvez alguém pudesse resolver o quebra-cabeça. Mas foi tudo em vão. Mais de 100 anos se passaram desde que o panfleto foi publicado. Mas todos os criptogramas ainda não foram decifrados. Milhares de documentos e livros foram usados para decifrar as cifras de Bill, assim como centenas de métodos. Mas ninguém ainda chegou perto de resolver o quebra-cabeça que deve enriquecer o sortudo. O valor do tesouro enterrado por Bill em algum lugar da Virgínia deve ser cerca de 30 milhões de dólares. Não se sabe se alguém pode resolver a cifra e não se sabe se o tesouro existe em primeiro lugar porque, de acordo com uma versão, as cifras de Bill são apenas uma brincadeira grandiosa. Você pode, é claro, tentar a sorte e passar meses e anos tentando decifrar as cifras de Bill e então arriscar tropeçar em algum buraco ou colina sem nada, em vez do verdadeiro tesouro. Ou você pode resolver outro quebra-cabeça e ter a garantia de ficar rico. No fim do século passado, o banqueiro americano Andrew Bill ofereceu dinheiro para quem resolvesse a equação matemática conhecida como conjectura de Bill. A equação fica assim, a elevado à potência de x mais b elevado à potência de y é igual a c elevado à potência de z. Sabe-se que a, b, c, x, y e z são inteiros positivos, x, y e z são maiores que 2 e a, b e c são divisíveis pelo mesmo número. A pessoa que encontrar a solução para a equação precisa publicá-la em uma publicação matemática respeitável, e então será verificada por especialistas independentes. Se eles confirmarem que você resolveu e provou a hipótese, você receberá um milhão de dólares. Do lado de fora, a equação não parece muito complicada. Não há muitos dados, nenhuma pilha de colchetes, denominadores e assim por diante. No entanto, ninguém chegou perto de resolver essa equação, embora décadas tenham se passado. Mas talvez você seja um matemático que surpreenderá o mundo e receberá o grande cheque. Xadrez Tenho certeza de que há fãs de xadrez entre vocês. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar do quebra-cabeça das oito rainhas. De acordo com o enunciado do problema, é necessário colocar oito rainhas em um tabuleiro padrão de oito por oito para que nenhuma delas fique sob o ataque de outra. E exatamente esse problema já foi resolvido há muito tempo. Mas agora, quem quiser resolver uma variação mais complicada desse problema, garante um milhão de dólares. De acordo com o novo enunciado do problema, você tem que fazer a mesma coisa. Colocar as rainhas no tabuleiro de xadrez para que elas não se ameacem. Apenas o tamanho do tabuleiro não é mais de oito por oito quadrados, mas de mil por mil. E não há oito rainhas no tabuleiro, mas mil! Na verdade, é quase impossível resolver esse problema. Até agora, nenhum computador consegue resolvê-lo. Assim que o número de quadrados atinge mil por mil, ele congela e trava. É realmente um problema e tanto, mas se você provar que é mais esperto que o computador, ganhará um milhão de dólares. É interessante saber que pode haver alguém que resolva esse quebra-cabeça, mas é possível que não exista tal pessoa. As cifras de Bill, o problema dos xadrez com mil rainhas e a conjectura de Bill são apenas alguns dos poucos quebra-cabeças e problemas que permanecem sem solução até agora. Mas há outros e você também vai querer saber. Fique ligado nos enigmas e quebra-cabeças mais incomuns e difíceis do mundo. Tesouro de Olivier Levesant As cifras de Bill não são as únicas que, em teoria, podem enriquecer qualquer pessoa. Cerca de 100 anos antes de Bill, outro criptograma foi compilado por Olivier Levesant. Ele era um pirata francês, então, seguindo a melhor tradição pirata, ele mexia com tesouros. Em 1730, ele foi preso e condenado à forca. Segundo os antes da execução, o pirata jogou um lençol amassado na multidão de olhares e gritou Quem for esperto o suficiente para decifrar essa nota ficará imensamente rico. Ele então foi enforcado e as pessoas começaram a decifrar a mensagem de Olivier. Aparentemente, é o criptograma mais comum. Acredita-se que contenha todas as informações necessárias, sabendo qual deles encontraria um dos maiores tesouros de piratas da história. É possível que seu valor seja muito superior ao do tesouro deixado por Bill na Virgínia. De acordo com uma versão, o tesouro do pirata francês está escondido em uma das ilhas Seychelles, chamada Marret. Mas é apenas uma suposição. Quase 300 anos se passaram, mas ninguém jamais enriqueceu as custas do pirata francês. Enquanto em uma ilha eles estão tentando encontrar o tesouro, em outra eles estão tentando descobrir os segredos dos nativos. Eu estou me referindo à ilha de Páscoa. Todo mundo conhece essa ilha, porque é conhecida em todo o mundo por suas estátuas de pedra moai em forma de cabeças. Mas além das estátuas, a ilha de Páscoa possui outro mistério, o rongorongo. São as tábuas de madeira onde estão os escritos dos antigos aborígenes da ilha. Foram descobertos em 1864, então começaram a encontrá-los em quase todas as casas da ilha. As tábuas datam do século XVII ao final do século XIX. Os cientistas estão ansiosos para descobrir o que está escrito nelas, mas ainda não conseguiram. O último falante da língua Rapa Nui, sobre a qual as tábuas estão escritas, morreu alguns anos depois que os europeus descobriram o rongo-rongo. Então a tarefa é quase impossível de decifrar, porque é uma língua desconhecida. Ainda não está claro o que o rongo-rongo detém. Talvez os escritos possam contar a história da ilha de Páscoa e detalhar como e quem criou as estátuas de pedra moai. Ou talvez contenham listas de compras, receitas para refeições simples ou trabalhos escolares. Nunca saberemos. Pedras-Guia da Geórgia Se formos ao estado americano da Geórgia, no condado de Elbert, encontraremos um monumento de granito. Seis lajes com cerca de seis metros de altura e pesando 119 toneladas. As pedras-guia da Geórgia são um monumento incrível, muitas vezes chamado de Stonehenge americano. Apesar do monumento ter sido erguido há pouco tempo, em 1980, já conseguiu ser coberto com um véu de mistério. As pedras contêm gravuras em oito idiomas, incluindo russo, chinês e índio. Elas representam os dez novos mandamentos que levantam questões. Um deles, por exemplo, diz mantém a humanidade abaixo de 500 milhões em equilíbrio perpétuo com a natureza. Alguns acreditam que esse é um chamado direto para reduzir a população humana e lutar pela nova ordem mundial. Uma teoria é que os mandamentos foram escritos por alguma sociedade secreta que governa o mundo e transmite suas mensagens dessa maneira incomum. Mas será verdade? Isso não se sabe. Não se sabe exatamente quem ergueu essas pedras-guia, quem gravou o texto ou a quem se destinam os mandamentos. Há pelo menos mais um mistério nos Estados Unidos. Coincidentemente, fica na Virgínia, o mesmo lugar onde deveria estar o tesouro de Pio. Cryptos é uma escultura com texto criptografado. Ao contrário das pedras-guia da Geórgia, localizadas em algum lugar fora do caminho, Cryptos está em um local movimentado, bem do lado de fora da sede da CIA. Cryptos é a obra do artista Jean Sanborn, que foi revelada à nação em 1990. Apesar de todos esses fatos, Cryptos ainda é um mistério. O propósito da escultura ainda não foi resolvido. A cifra é dividida em quatro partes. Os dois primeiros são criptografados pela cifra de Vigener, o terceiro por um método de permutação e os últimos 97 caracteres ainda não foram decifrados. Mesmo que a maior parte da cifra tenha sido resolvida, ela ainda não faz sentido. Na ideia de Sanborn, a mensagem só pode ser lida quando todas as quatro partes forem desvendadas. Mas o que exatamente devemos ler? O que o artista criptografou nessa mensagem? Inscrição Shugborough Há segredos não só nos Estados Unidos e na Austrália, mas também na Inglaterra. Mais uma vez voltamos às cifras. Em British Staffordshire, há um monumento do século XVIII que reflete os eventos da pintura de Nicolas Pussin, The Arcadian Shepherds. Se você olhar mais de perto, no monumento você pode ver uma estranha sequência de letras. Esse código não pode ser decifrado por mais de 250 anos. Muitas pessoas, incluindo personalidades famosas como Charles Darwin e Charles Dickens, tentaram entender a essência da inscrição de Shuburu, mas todas sem sucesso. Até agora, existem apenas algumas versões sobre a cifra. De acordo com uma delas, a localização do Santo Grau é criptografada na sequência. É realmente verdade? A cifra pode realmente levar à localização do lendário Cálice ou é apenas um conjunto incoerente de letras que não fazem sentido? Isso continua ainda cifrado. Sinal UAU Quebra-cabeças e mistérios não resolvidos podem ser encontrados não apenas em nosso planeta, mas também fora dele. O sinal UAU mostra isso perfeitamente. Esse é o nome do sinal de rádio de banda estreita gravado por Jerry Eman em 15 de agosto de 1977. Trabalhando no radiotelescópio Big Ear em Ohio, Jerry ouviu as ondas do espaço na esperança de obter um sinal do espaço. A certo ponto, ele capturou um sinal diferente da interferência usual no ar espacial. O sinal era bastante significativo e parecia conter algum tipo de mensagem. Durou 72 segundos. Então, Eman imprimiu, circulou os símbolos-chave e assinou ao lado. UAU! Nenhum desses sinais do espaço foi registrado antes ou depois. Não se sabe exatamente o que era esse sinal, porque é praticamente impossível decifrar tal cifra espacial. Mas de acordo com uma versão, naquele dia, Eman ouviu uma mensagem de alienígenas que estavam tentando transmitir algo à nossa civilização. Isso é tudo, pessoal. Qual você acha que foi o sinal? Uma mensagem de aliens de outra galáxia ou um erro aleatório do telescópio? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!